Responsabilidade. Você se acha uma pessoa responsável? Isso é, provavelmente você tem algum tipo de responsabilidade na sua vida, seja com relação ao seu trabalho, seja com relação à sua família, seus filhos, seja com relação a algum animalzinho de estimação, enfim, a gente tem responsabilidades na nossa vida adulta. E muitas vezes ter responsabilidade não significa fazer apenas as coisas que a gente gosta. Por exemplo, no seu trabalho muitas vezes você não gosta do seu chefe, ou não gosta de alguma tarefa que você faz, ou não gosta de acordar cedo, ou não gosta do trânsito ou do transporte público. Na sua casa muitas vezes pode ser que você não goste de cozinhar, ou não goste de ter que levar os filhos na escola, se for o caso. Ou pode ser que você tenha um animalzinho de estimação e não goste de ter que limpar o cocô dele, de ter que levá-lo ao veterinário. Mas todas essas são coisas que a gente assume a responsabilidade e que a gente faz querendo ou não, gostando ou não, tendo prazer ou não. Isso porque a gente entende que essas tarefas são importantes e são meios para que a gente possa aproveitar os bons momentos da nossa vida, junto da nossa família, bons momentos com os nossos pets. E está tudo bem, todo mundo entende isso, entende que a vida não é feita apenas das coisas que a gente gosta e sente prazer. Porém, nem sempre isso é aceito quando a gente fala sobre alimentação. É engraçado, mas muitas vezes as pessoas não entendem o conceito de responsabilidade quando a gente está falando de alimentação, quando a gente está falando de saúde. E é justamente esse o ponto que eu queria trazer hoje para você. E por que a gente queria trazer isso? Porque quando a gente fala de alimentação e saúde, as pessoas acham que é simplesmente fazer o que elas gostam. Comer até a barriga ficar cheia dos alimentos que elas têm prazer ao ingerir. Porém, a verdade não é tão simples assim. A verdade é que a gente precisa sim ter responsabilidade com a nossa alimentação, com a nossa saúde. Porque é justamente a nossa saúde que vai permitir a gente aproveitar melhor todas as outras áreas da nossa vida. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente tem um estilo de vida saudável, a gente vai ter muito mais disposição para conseguir trabalhar melhor, para conseguir ter um desempenho melhor no nosso trabalho, talvez conseguir uma promoção, talvez conseguir um emprego melhor. A gente vai ter mais disposição para brincar com os nossos filhos, para sair e passear com os nossos pets, para sair e passear com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso companheiro ou companheira. Então, quem tem saúde, tem milhares de sonhos, milhares de atividades que proporcionam prazer para essa saúde. Mas quem não tem saúde, tem apenas um sonho, que é justamente conseguir ter saúde para aproveitar a vida. E você que tem esse privilégio de poder cuidar da sua saúde, tem que assumir a responsabilidade para justamente cuidar da sua saúde. seja praticando exercício, seja dormindo um pouco mais cedo, seja se alimentando corretamente. Isso porque a nossa alimentação está diretamente relacionada à nossa saúde e é por isso que a gente precisa ter responsabilidade com ela. Isso sem nem falar dos problemas de longo prazo. Quando a gente fala em alimentação, existem alguns problemas de curto prazo, como por exemplo, queimação ou dor de barriga ou enxaqueca após ingerir algum tipo de alimento. Mas tem também problemas de longo prazo. Isso é, quando a gente se alimenta mal, a gente vai ter maior propensão a ter doenças como diabetes tipo 2, como esteratose hepática não alcoólica, como Alzheimer e como câncer. E pensa só como essas doenças não vão afetar sua saúde e seu bem-estar no futuro e são alimentos, são raízes que você está plantando agora. E pensa só como essas doenças também não afetam os seus entes queridos, seus familiares, seus amigos que vão sofrer por te verem sofrer, que vão sofrerem tendo que cuidar de você por anos e anos. Tudo porque você negligenciou, está negligenciando a sua saúde e a sua alimentação hoje. Então perceba como a gente precisa ter responsabilidade com a nossa alimentação por diversos fatores, sejam os de curto prazo, de bem-estar, de disposição no curto prazo, seja por conta de doenças que a gente pode evitar no futuro e ter muito mais prazer pra aproveitar o que a vida tem de melhor em todas as idades. Então, se você é uma pessoa que realmente quer ter responsabilidade sobre a sua alimentação, quer assumir as rédeas da sua saúde, quer emagrecer, perder peso, aproveitar esse ânimo de começo de ano pra fazer isso, então você tem a oportunidade, você tem a oportunidade se inscrevendo no método moda. Claro que você pode fazer isso de diversas formas, talvez você já tenha tentado diversas formas e não deram certo. E é por isso que você ainda segue a gente, porque você ainda quer ter resultados. E nesse caso, eu reforço o convite, participe com a gente do método moda. A nossa próxima turma vai começar dia 16 de janeiro pra aproveitar essa motivação de começo de ano pra você já começar sinalizando que você realmente tem responsabilidade sobre sua saúde, que você tá no poder do seu corpo. E você faz isso tendo um método pra seguir, um método passo a passo comprovado que vai te levar a emagrecer e ter saúde. Dentro do método moda, a gente vai ter nosso grupo de WhatsApp de 6 semanas, mais 6 aulas, que são os pilares do método. E a gente vai abordar tudo relacionado a uma alimentação saudável e a um estilo de vida, passando também por jejum, exercícios e muito, muito mais. São 6 semanas bem intensas pra você assumir as rédeas da sua alimentação, eliminar de 5 a 12 quilos, mesmo que você já tenha feito diversas tentativas frustradas, mesmo que você já tenha passado dos 40, 45 anos e tenha a desculpa de que o metabolismo ou a idade é um problema. Não, nada disso. Porque no método moda você vai conseguir, mesmo se já passou dos 40, 45 anos. Então vem com a gente, entrando até sexta-feira você garante 100 reais de desconto e garante a participação na gravação do nosso treinamento Vida Social Sob Controle, no qual você vai aprender a aproveitar as ocasiões sociais sem botar tudo a perder dos seus resultados. Se faz sentido pra você sinalizar pra você mesma, pra sua família, que você está no controle, que você tem responsabilidade sobre sua saúde, então entre no Método Moda, o link está aqui embaixo.